Boa tarde, estamos aqui em frente à nona vara criminal, todos os advogados e advogadas que estão aqui repudiando a atitude da nobre magistrada, que se hoje ocorreu com ela, pode ocorrer conosco. E nós não vamos permitir, eles são legalistas e nós também. Eles fazem a justiça com base na lei e nós também. O que nós queremos é que seja nos dado um tratamento legalista. E o que nós temos a dizer? Assinem a excelência! Eu queria também... Peraí, eu vou continuar. Eu queria também, peraí, eu queria agradecer a presença de todos os advogados aqui presentes. Eu também gostaria de agradecer, muito embora já não estando aqui, a presença da excelentíssima senhora doutora Renata, que esteve presente aqui. Na pessoa dela eu faço agradecimento a todos os demais magistrados que se fizeram presentes aqui também. E isso aqui é uma manifestação, um ato simplesmente para deixar a nossa opinião de reprovação do que aconteceu no dia de ontem, de maneira livre, de maneira cordeira e pacífica. Ninguém está aqui obrigado, todos vieram aqui porque se identificaram com o episódio lamentável que ocorreu ontem. Obviamente que a doutora juíza vai ter a oportunidade de se manifestar nos autos. Já foi protocolado no dia de hoje o pedido de providência junto ao presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas do advogado. E vamos aguardar agora a quem compete fazer justiça para que analise o caso e tome as devidas providências que o caso requer. E mais uma vez eu agradeço a todos e agradeço a presença dos magistrados que se fizeram aqui presentes na pessoa do doutor Renato. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.